Música Não podem me desligar Porque eu vou ganhar E as minhas E me perdoe a dor Quando eu vou Para os meus joelhos E me perdoe a sua coração Ele ouve o juiz E me perdoe o meu coração E hoje a vida Só te foge Não se preocupe Sem sentir Tua presença Não sei você Pois é Tudo evidente Um ser humano Só parente Cheio de amor E as minhas Tua presença O que eu vou ganhar E pra te servir, Jesus, eu tenho a mente de chorar Vou te perder, porque, porque, porém, eu vou me parar Vou me amar, vou me amar, vou me amar, vou me amar Vou me amar, vou me amar Vou te perder, porque, 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 porque A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.